Bom dia, minha gente! Olha como a gente tinha combinado fazer o fogão a lenha. Olha, a mesinha já tá quase pronta. E tá aqui o barro. Não vou mostrar o irmão, não, porque ele tem vergonha. Ó, aqui é o barro e a gente vai fazer aqui o fogãozinho a lenha todo no barro. Pra ficar muito, 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 muito igual ao de antigamente que o povo usava. Do jeito da minha avó. Minha avó tinha um. Aqui ainda falta cobrir esse pedacinho aqui, mas a gente vai deixar nesse solzinho pra secar o barro mais rápido. Pra depois deixar o restinho coberto. E vai dar certo. Quando for terminando ou for fazendo aqui, formando o fogão, aí eu mostro pra vocês. Olha, minha gente! Não mostrei fazendo, porque o irmão é ligeiro demais. Fui ajudar, ele não deixou. Quis fazer sozinho. Mas olha como ficou lindo, minha gente. Olha como ficou. Lindo demais, já vou inaugurar. Vai, tô atrapalhando. Tá nada, minha filha. Vou já botar aqui a madeira, que ele já trouxe aqui um móio de lenha, espia. Mas menino, vou já fazer uma panelada de galinha caipira pra fazer um perão. Ah, Laura! Vou já comer nesse perão. Maria, minha amiga do coração. Irmã, amiga, acho que uns 20 anos já. Uns 18, não é não? Uns 18 anos, uma romana de amizade. Fiel na fé. Isso. Pense, mulher pra casar, viu, minha gente? Mulher pra casar. Oxe, tá pensando o que aí? Fazendo uma propaganda aqui, ó. Mulher pra casar. Mulher pra casar é mulher de Deus, viu? Presta atenção na vida. Por bem, vocês já estão vendo aqui, ó. Cobertinha. Mandei o irmão fazer. Fez tudo direitinho, né? Meu amor. Por bem, minha gente. Tô mostrando aqui a vocês. Vou já mostrar aqui fazendo fogo. E vambora, né, minha gente? Aqui a madeirinha que o irmão Jurandir trouxe pra eu. Os pauzinhos bem sequinhos. Eu apertei. Eu não sei se o bicho tá funcionando. Deixa eu chamar a Milena. Milena, vem ver se... Milena tá, Maria. Uhum. E aí eu vou aqui ajeitando os pau. Vou botar aqui bem pra trás. Lá em casa quem faz tudo é eu. Eu queria umas casquinhas. É, tu bota saquinho. Uma casquinha seca. E ajudar bastante. Pronto, essas casquinhas aí. Não estão fazendo fogo, né? É muito bom pra fazer fogo. É meio que gasolina. Sabe o que eu aprendi? Você pega papel, gente. Pouquinho de óleo de panela. Mas eu quero fazer no modo antigamente. Ah, entendi. Pega o saquinho da gasolina. Vem aqui, Maria. Mais pertinho. Tá bom aqui? Mais perto. Mais perto, né? Não tem medo de mim não que eu não mordo não. Não, é porque pra tirar a foto assim tem que ser mais de longe. Não, é gravando que você tá. Ah, sim. Tá bom aqui, né? É. Tô aqui, ó. Acendendo fogo no papelzinho pra pingar no fogo. Como a minha avó fazia. Minha avó usava gás. Ai, eu queimava demais meus dedos fazendo isso. Minha avó usava gás na época dela. Ah, mas eu tenho um aqui daqueles de industrial, né? Tem. Ah, eu lembro. Tu tem. Eu faço o meu de pó ferro. Inclusive, vou fazer um agora esses dias. A Helena me pediu de pó ferro é bom, é. E minha irmã Marisinha diz, Ai, não quero que dá diabetes. Diabetes o quê? Mas, olha. Você é boa pra diabetes? É a melhor vitamina. É não, minha mãe fazia. Eu vivia anêmica. E o que é sulfato ferroso, né, mãe? Ah, pois vou fazer um agora, mãe. Só ela me dar as cascas. Eu fiz um um dedo de abacaxi esse dia. Aí é ótimo. Minha avó de velho tá tomando. Hã? Tá acendendo o botãozinho aqui vermelho. Eu acho que tá gravando, ó. Tá? Tá. Aí tá acendendo. Só filé. E vamos tentar aqui, né, minha gente? Você já sabe aí pelo vídeo do churrasco. Eu não sou boa em nada de fazer fogo. Então eu tenho que treinar aqui. Eu tô vendo aí que o fogo tá acendendo. A treinação é doida. Ô, peia! Ô, peia, Maria! Tem que dar glória a teu, minha, que é pro fogo acender. Ô, glória! Menina, mas o negócio é difícil, Maria. Ô, meu pai do céu! Como é que vai ser pra fazer esse fogo todo dia? O grande é só te ajudar a tirar a mão de cascinha. Meu Deus! Nem a sacola toca o fogo. O fogo é assim que eu acendo e se apaga. Não rai com a minha cara. Coisa de dois só, filho. Deixa eu ver aqui se eu acender esse fogo primeiro. Não fica acesso de jeito nenhum. Duas pra acender o fogo da Eva! Ô, fogo difícil! Eu tô dando ajuda. Vai, fogo, te acende. Não tem outra sacola, mas... Não, minha filha, eu trouxe logo pra uma sacola de sacola. Quem é o povo que se preza que não tem uma sacola de sacola em casa, minha irmã? É porque essas lenhas, elas estão muito... Esse era o jeito que a minha avó fazia quando não usava gás. Era só deixar cair aqui os pinguinhos que o fogo pegava. Maria, cuidado pra tu não te queimar. Já tô pra sonar em fogo. Agora eu não gosto muito de fogo. Sai daí, Maria! Por causa da... Maria, tira a mão daí, doida! Não, é só pra ajudar. Mulher, eu tenho medo de queimar tuas mãos. Ah, tô pra sonar em fogo. É, né? Minha gente, ela faz tapioca no fogo a lenha. Faz grude no fogo a lenha. Pensa numa bicha escrota. Só que agora eu tô... Essa é pra casar mesmo. Fazendo mais não, por causa da fumaça. É, mas se tiver oportunidade, eu tenho certeza que você faz. Faça, eu faço. Mas menino... Ó, minha gente, pois não é que pega, viu? Pega aqui. Bota mais um aqui e apague. Tem calma, Zefinha. Ui! E queima, né? Mas vai apagar. Queima, mãe. Não tem calma, mulher. Tô tremendo, espira. A vara verde. Com medo do fogo. Olha isso aqui, mãe. Vou me acostumar, em nome de Jesus. Ó o pitão, minha gente. Arrumei o cabelo amarrado. Sem ter inveja não desse rabo de cavalo. Ai, meu Deus. Sem as minhas loucuras, não é a Eva, né, minha gente? Sem as doidices da Eva, não é a Eva. Mas tá aí, tá legalzinho. Falta só a chapa, né? A chapa tá ali no outro. Tem o dois. Ah, sim. É que aquele ali tem... Apareceu uma cobra. Aí eu sou... Eu sou meia medrosa, né? E não gosto de matar cobra de jeito nenhum. Nem eu. Não gosto de matar cobra de jeito nenhum. Corra, eu levo com medo de cobra. Morro de medo de cobra. Não, eu até pego. Mas eu não mato. Aí tem umas que é legalzinha com a gente. Mas tem umas, minha filha, que é abucanhar. Todo chego de pé. Aí eu chego, agarrei uma cobra. Quem não viu aí meu vídeo, abraçada com a cobra, tá aí no... Nos shots. Pode procurar aí no canal que tem, o Agarrada com a Cobra. Muito linda. Tu não viu se não foi? Vou mandar pra tu. Ah, viu? Ainda só toma bichinha. Não, não gosto que ninguém mate cobra, não. É um animal, Maria. Como qualquer outro. Mas sabia que cobra tem sobeira? Não, Maria. Ela só pega se você pisar nela, se ela te sentir amedrontada. Aí ela morde. Pois eu prefiro muitas cobras por aí do que certas amizades, minha filha. Que tem umas que só jazam na casa. Você sabe disso. A Bíblia diz que o amigo de hoje é o amigo de amanhã. É, pois é. Tem muitos, muitos mesmo que se faz de amigo. Se inscreve no canal. Deixa lá um comentário pra poder a gente correr e ir lá. Mas ele nem sequer deixa o joinha. Não é verdade? É verdade, sim. Então até já. Meu fogo já pegou. Daqui a pouco eu boto a galinha no fogo que já tá temperada. Muito da chique. E volto já, viu? Minha gente, foguinho pego, né? Que nem eu mostrei pra vocês. Já botei aqui mais uma madeira grossa pra aguentar cozinhar a galinha. A galinha aqui, ó. Aqui tem uma galinha e meia que eu matei. Três galinhas. Aliás, eu mandei o irmão matar. Três galinhas caipira. Toda ajeitadinha. Bem temperada. Não mostrei temperando porque eu tava muito na correria. Fui tratar um peixe pra comer amanhã. E tá aqui. Vou colocar... Vou adicionar somente água. Tem pimentinha de cheiro, tem batatinha, tem cenoura, tem tudo. E um sachê de molho de tomate. Vou adicionar água até cobrir ela. Pra fazer o pirão, né? Que a gente vai precisar de caldo. Mexer mais um pouquinho. E aqui eu vou adicionar minha greia. Olha ali. A boquinha... A boquinha do fogo, olha. Só o filé, minha gente. Olha que tá pesada. Essa panelinha já é apropriada pra isso. Porque eu já tinha uma ali, né? Que vocês sabem. Ali é outra cozinha além. Mas eu gosto mais. Aqui perto de casa. É muito melhor. E aqui eu vou cozinhar. Quando eu for fazer o pirão que já estiver cozido, eu volto com vocês. E ó, já tá pronto. Nossa galinhazinha. Ô, cheirinho gostoso. Vou adicionar aqui na outra panelinha véia. O fogo a lenha. Fazer o pirão, minha gente. Que sem pirão não tem graça. Hum! Estão sentindo o cheirinho? Hum! Vou adicionar aqui. E já vou aproveitar o foguinho, né? Pra fazer o perão. Tá mais caldinho, mas tá cheiroso demais. Esse pirão com molho de pimenta que a Iris fez. Do canal Iris e Fialho. Que eu amo de paixão. Tá bom, mãe. Bora lá. Meu cameraman é meio apressado. Então, tenha paciência. Vou empurrar aqui os pau pra baixo. Fazer o fogo do pirão. E aí, como é que tu faz, Eva? Pego farinha fina, branquinha. E vou adicionando aqui os pouquinhos. Deixa eu ver aqui que eu tô sem jeito porque é alto. Aos pouquinhos. E mexendo com o garfo pra não empolotar. Aí eu boto aqui um tanto que eu vi que vai ficar bom. Vai ficar bom nesse tanto aqui. Pronto. Tem muita gente que faz de outras formas, né? Ficou aqui um balãozinho. Porque caiu todo de uma vez. Eu vou e desmancho o balãozinho de farinha. Oxe. Aqui não tem garfo não, é. Aí aqui eu já desmanchei. Desculpa. Aí meu filho ia queimar meu filho, minha gente. Aí já pega a colher de pau e mete o sarra pra mexer. Até cozinhar. Aí vamos cozinhar esse pirãozinho. Se ficar aqui faltando calda, é muito pouca coisa. Mas olha como tá. Bem molinho. Então, vou começar a mexer. Que já começou a ferver. E aqui o negócio é ligeiro. Daqui a pouco eu mostro a vocês como ficou meu pirão. Minha gente, o braço cansou. E o bode novo começou a mexer. Olha o bração do braço. Olha o bração forte. Musculoso. Meu meninozinho ajudando na cozinha. Lema, minha gente. Olha que massa. O sol ainda tá aqui porque tá faltando essa brechinha. Porque a gente tinha que deixar pra secar o fogão, né? Mas hoje à tarde, quando meu bodezinho velho chegar, ele vai cobrir esse pedacinho que tá faltando. Olha que delícia que tá ficando. E já tá quase pronto, minha gente. O segredo é esse. Tem segredo não. O segredo é fazer o pirão e comer. Esse é o segredo. E é bom, viu? Ó, minha gente. O ponto é esse. A gente já vai tirar, ó. O ponto que a gente gosta é esse. Porque se deixar muito tempo, fica um pirão duro, desgostoso. Não é bom. Quanto mais molinho, melhor. Levanta aí uma colerada, filho. Pra lá, pro povo ver. Olha. Então, servido, meu povo. Espero que vocês tenham gostado do nosso fogãozinho a lenha. Muito supimpa. Nossa galinha caipira, feita na cozinha lenha. E agora vai ter muitas receitas aqui nesse fogãozinho. Me aguentem, me aturem. Deixa o joinha pra me ajudar. Se puder ser membro, fique à vontade. É só R$3,299. Não custa nada. Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês. Beijo de luz no coração. Tchau, tchau.